Em Codó, o trabalho não para. A mudança acontece todos os dias. Confira agora as principais ações do governo Cidade de Todos durante a semana. Na segunda-feira, o Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, seguiu prestando atendimento com procedimentos odontológicos, exames e cirurgias para a população. Já na terça-feira, a Secretaria de Obras deu continuidade à reforma do mercado do peixe, obra que segue a todo vapor. Na quarta-feira, o prefeito Dr. Zé Francisco recebeu em seu gabinete o Conselho de Pastores em uma reunião para tratar de assuntos da comunidade evangélica, encerrando com uma oração em agradecimento a Deus pela nossa cidade. Ainda na quarta-feira, o prefeito Dr. Zé Francisco se reuniu com os representantes da Faculdade Pitágoras e com representantes do Ministério da Educação MEC para tratar da implantação do curso de Medicina em Codó. Já na quinta-feira, foi um dia de festa em comemoração ao Dia do Servidor. A Prefeitura de Codó realizou durante todo o dia atividades recreativas com todos os servidores municipais, com a primeira gincana Cidade de Todos, envolvendo todas as secretarias, encerrando a noite com sorteio de brindes e fechando a noite com chave de ouro com o show da banda Forró Sacode. Na sexta-feira, o Governo Cidade de Todos realizou o Dia Rosa, proporcionando à população exames de diversas especialidades em alusão à campanha Outubro Rosa. Grandes obras e muitas ações. Prefeitura de Codó, Governo Cidade de Todos.